Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso Sim, é o que vocês estão vendo aí mesmo Mortal Kombat Mythology Sub-Zero remake feito por um fã na Real Engine 4 E o resultado, meus amigos, vocês vão ver daqui a pouquinho Ficou muito da hora e até deu uma melhorada um pouco em termos de mecânica Se comparado a sua versão original Então se você já está curioso, dê seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E um recadinho rápido aqui pessoal Eu vou deixar o link do vídeo do cara, onde ele mostra o remake e tudo mais E também como vocês podem fazer para poder baixar esse remake caso vocês queiram jogar aí no PC de vocês, tá? Vai estar aqui embaixo no comentário fixado, basta acessar lá, fazer todo o processo direitinho e pegar essa parada E assim, com relação ao processo desse remake, eu vi que ele já tem um bom tempo que ele está circulando, pouco mais de um ano eu acredito até E até então não tivemos mais atualizações Só temos uma fase disponível, além do modo treino e um bônus level como vocês podem ver aqui E além disso, do Sub-Zero, nós temos a possibilidade de jogar também com o Ermac nessa parada, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês aqui jogando com o Sub-Zero, mostrando as mecânicas da primeira fase e tudo mais Um pouquinho do level bônus que é bem difícil, dicas de passagem E aí depois eu trago outro vídeo, se vocês quiserem, mostrando o gameplay do Ermac nessa versão remake feita por fã aqui do jogo Então vamos lá, meus amigos Vamos primeiro aqui no How to Play Deixa eu até aumentar um pouquinho mais aqui o volume, que eu dei uma baixadinha só para a gente poder fazer essa introdução Vamos lá, ó Aqui é o jogo já rodando no How to Play, num training, sabe? No modo treino aqui Antes mesmo da gente passar para a primeira fase Só para a gente poder treinar um pouquinho dos comandos E logo de cara, mano, vocês já podem perceber que eu estou virando o personagem com muita facilidade para a esquerda e para a direita Vocês lembram que no jogo base, lá no jogo original, quer dizer A gente precisava apertar um botão para ele poder ficar alternando as posições Então, nesse remake que o cara fez aqui, você não precisa mais fazer isso Isso já é um ponto extremamente positivo no controle do personagem e nas mecânicas e durante o gameplay também É só dar um toque para a direita ou para a esquerda que ele já vai, entendeu? Os botões aqui são muito simples, inclusive ele adicionou mais alguns combos que eu não lembro de ter no original Entendeu? Que eu vou mostrar para vocês aqui agora Vou até subir aqui, ó Vocês podem ver que o Sub-Zero, ele está com um aspecto bem parecido do Sub-Zero do Mortal Kombat 4 As vestes e tudo mais Até aquela espécie de orelhinha que ele tem aqui na cabeça Agora quando ele coloca os braços cruzados e tal Está muito da hora, cara O gráficozinho assim, pá, feito no Real Engine 4, nesse remakezão que ele fez Está muito legal E aqui a gente já tem um daqueles inimigos característicos que a gente encontra no jogo original Também refeito com aspecto mais 3Dzão e tudo E está muito legal Negócio de combo, né? Que eu estava falando com vocês Ele adicionou esse combo aqui a mais, ó Que ele dá essa opção de você mandar o personagem para cima E encaixar um gelinho ali Pular, bater nele e fazer um gelinho no ar também Que vocês tenham as possibilidades, ó Ó, você fez aqui, ó Aí você pode fazer um gelinho, eu fiz errado Ó, vamos lá Caramba, peraí, ó Vamos lá, volta aqui Volta aqui Só que meu personagem não está pulando, vamos lá Ó, não pegou Mas dá para poder fazer, entendeu? Dá para poder encaixar É só pegar o timing direitinho E os poderes aqui Ele já deixou habilitado para nós Os 3 poderes do Sub-Zero, sim Os basicões mesmo Que é o gelo para frente O clone de gelo E o slide, né? A rasteirinha Famigerada do Sub-Zero aí Que a gente consegue fazer Um combos bem legais com isso aqui, ó Jogando o cara para cima e tal Tipo, o ring da voadora E finaliza com a rasteirinha aqui também Então assim Ó, está vendo? A gente poderia ter esperado um pouco mais Encaixar a rasteirinha É bem legal Isso daqui dá para a gente poder ir treinando Antes mesmo de entrar na primeira fase Para a gente poder se acostumar com os controles Mas eu senti que está um pouquinho mais fluido Do que é o jogo original Então está bem mais gostosinho de jogar Vamos dizer assim Mas em termos de dificuldade Sabe? Que o jogo apresenta Assim Cara, ainda continua bem tenso Entendeu? Eu vou mostrar para vocês aqui O gameplay Como é que está rolando agora Vamos lá para a primeira fase E vocês vão entender o que eu estou falando daqui a pouquinho Quando a gente vai enfrentar esses caras E eles começam a bater na gente Se a gente não tomar cuidado Vamos lá As cutscenes aqui Elas continuam da mesma forma Que a gente lembra lá do original E tal Eles não mudaram nada disso Não refizeram Porque não tem como até Aí, ó Primeira fase aqui Meus amigos Totalmente refeitos Olha que gráfico bem legal Os pisos ali O cenário de fundo As paredes e tudo Aquele escrito ali também Ó, ficou muito legal A modelagem do Sub-Zero Está bem bacana Aí, vamos lá A gente já pode chegar aqui Tacando um gelinho E acompanhar o gelinho E poder pegar no cara A gente manda o combão Aí, está vendo? Dá para a gente poder fazer Escombaços aqui Com o Sub-Zero também Com esse combo adicional Que ele colocou Que eu não lembro, mano Desse combo No jogo original De mandar o cara para cima Eu acho que não tinha Vocês podem me corrigir embaixo Se eu estiver errado Aquela parte famigerada Que desce aquela coisinha Vamos lá Desce aí, mano Pô, aí Vou mostrar para vocês aqui agora O esquema Se você, ó Tem esse macete De você já tacar o gelo E ir acompanhando o gelo Até ele pegar o cara E você bater no cara Mas eu vou mostrar para vocês Aqui agora A questão da dificuldade Olha, olha isso, ó Olha Olha Eu estou tentando bater, mano Ele não deixa Beleza, matamos Mas, cara Eu fui tentar bater E ele não deixou Olha lá, ó Matou É difícil, cara Continua difícil Uma coisa que eu achei estranha Que eu não encontrei aqui Acho que ele não implementou defesa Acho que nem tem também, na verdade No Mythology Sub-Zero original, né Acho que é isso mesmo Não tem defesa Você tem que ir desviando o personagem Pegar ele primeiro nos combos Usar as magias E é isso Eu extraei um pouquinho no início A questão da defesa Mas depois eu lembrei Que o jogo original também não tem Pelo menos até onde eu me lembro Ué, morreu não? Aí, beleza Agora foi Agora vamos jogar aqui Até passar a fase Para vocês verem Que aí eu vou enfrentar O escorpetinho no final E tudo, ó Tacou aqui Papapã Vamos lá Mais um Opa Errei Opa Opa Beleza, morreu Ah, ah Peraí, moço Vem Aí Beleza Show de bola Show de bola Aqui aquela parte A gente tem que pular aqui Com cuidado Beleza Descemos Tacou gelinho Acompanha É os macetinhos, mano Os macetinhos que eu já peguei Aqui brincando com esse treco Ó Vamos lá Amassa o cara aí Pronto Amassou Beleza Opa 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 Aê Chamei Boa De novo De novo Uma Maceitinha Beleza O escorpion Aqui, mano Ele é um probleminha Se eu deixar ele me bater Ele é um probleminha Beleza Toma cuidado E aí aqui a gente faz o que? A fatalidade Muito bom, mano Muito bom, muito bom Aí beleza, ó Passamos aqui a primeira fase Nossa, mano Dá até pra poder empurrar a cabeça Do escorpion aqui Eu nem sabia que dava Pegamos o mapinha Abrimos ali aquele compartimento Na parte de cima Daí a gente volta ali Pra poder subir na cordinha Como a gente sabe Tem que subir Eu nem perdi HP, né? Deixa eu ver É porque eu já joguei algumas vezes Esse remake aqui Pessoal Poder acostumar com o controle Pra já trazer um negócio Já bem redondinho Pra vocês Então por isso que eu já tô Um pouco mais acostumado Entendeu? Mas no início Eu acho que pega um pouquinho Por conta desses personagens Chatos que tem no jogo Mas vamos lá Ó A gente vai tá chegando aqui No finalzinho O loa aqui na cordinha Já era Aí aqui tem toda aquela cutscene E quando a gente aperta start A gente volta pra tela inicial Porque é apenas esse estágio Da primeira fase mesmo Esse bônus Esse estágio inicial mesmo Que eu acabei de falar Que eles fizeram Até o presente momento Mas nós temos um bônus level também Que eles implementaram aqui Ó Como vocês podem ver Deixa eu até abaixar um pouquinho Que isso aqui tá um pouco mais alto E aí Aqui é pra gente poder fazer Aqueles esquemas dos obstáculos, mano Isso daqui é tenso Num nível que vocês não fazem ideia Mas aqui tem uns macetinhos Pra gente poder fazer as coisas Ó A gente pode usar o clone de gelo Do Sub-Zero Pra poder pular mais longe Ó Ó Aí eu errei Tem aquela quedinha Característica A gente já lembra muito bem Dos clássicos aí Do classicão, né? Ó A gente só não pode errar O esquema do pulo Aqui eu já pulei Aqui eu já pulei muito antes Cara Nossa, mano Esse gritinho do Sub-Zero Ou o tanto que a gente já escutou Esse trem, hein, gente? Meu Deus Nossa, quase que eu fui Fui de novo Demorei Demorei Vamos lá Nossa senhora, mano Que que é isso? Eu tô embananando todo aqui Calma, Caio Relaxa Respira Beleza Passamos Agora é só ir com calma aqui Dando os pulos certinho Pá Aqui, ó Essa parte aqui, minha gente Essa parte aqui Ela é embaçada no nível Aqui, ó Aqui eu não consigo, mano Aqui eu não consigo, galera Aqui eu me rendo Aqui eu me rendo totalmente, mano Ó, partezinha nojenta Ó lá, ó Já errei o salto aqui Você tem que esperar ele ir Já pular antes dele voltar, mano Aí quando você tá nessa plataforma Aqui, ó Você já pula quando o negócio estiver vindo Entendeu? Você não precisa esperar Tá chegando lá primeiro Pra você efetuar esse pulo É muito doido, cara Isso daqui Ó, já consegui Beleza Beleza de novo Vou esperar Tá chegando aqui, ó Ó, beleza Nossa, tô bem na beirada, mano Eu vou cair Ó, conseguimos mais um Conseguimos Ah, meu Deus Eu tava ali na outra ponta, velho Eu tinha que ter esperado um pouco mais Tá vendo, gente? Esses são os males de jogar Mitola de Sub-Zero Nesses cenários com obstáculos Isso daqui Por mais que esteja um pouquinho melhor Assim, pra gente poder fazer esses saltos, cara Ainda assim é bastante complicado Por conta dessa questão da perspectiva de câmera E a movimentação Que eles trouxeram dos jogos de luta Entendeu? E incrementaram aqui nessa parada de cenários 2D De ir pra frente, pra trás De obstáculos e tal É uma combinação Que não realmente Não ficou tão boa Assim no original E continua No remake também Porque assim O cara modificou várias coisas Entendeu? Inclusive isso aqui Da forma como tá Com os gráficos melhorados E a movimentação do Sub-Zero melhor Dá pra poder fazer isso aqui Mais fácil Mas ainda assim Continua bem difícil Por conta dessas questões Que eles trouxeram já no original E que o cara só Deu uma repaginada Vamos dizer assim Entendeu? Mas meus amigos É isso aí, cara Eu só queria mostrar pra vocês aqui mesmo Um pouquinho desse remake Feito por fãs aí Do Mortal Kombat Mythology Sub-Zero Na Unreal Engine 4 Espero que vocês tenham gostado aí Como eu disse Eu vou deixar o link aqui embaixo No primeiro comentário fixado De como vocês podem fazer Pra poder baixar Entendeu? Eu vou deixar o link do vídeo do cara na real E aí vocês vão acessar lá Vão ver o que o cara tá mostrando E tal do jogo direitinho E aí ele vai ter um link lá Pra vocês entrarem E baixarem também Pra vocês experimentarem no PC E depois eu trago um videozinho também Mostrando o Ermac Neste jogo aqui pra vocês Entendeu? Espero que vocês tenham curtido aí Meus amigos Eu vou adorar ver os comentários De cada um aí agora também A respeito do remake Se vocês curtiram Se vocês vão testar aí Um beijo pra todos vocês Meus amigos Até mais E Fuemos Pessoal